salve pessoal meu nome é júnior iniciando aqui o vídeo é um tutorial de como elaborar e executar um balão de recorte tentando focar nos principais pontos né de reforço tal aqui nós vamos dar um dano início estamos dando início a um boneco de neve certo tá aqui o projeto certo mas a primeira parte de baixo vai ser usado como base uma bola tirado do central dos moldes mesmo uma bola normal de 8 metros só que a boca pode ver aqui no projeto a boca vai no meio do balão o balão é daqui pra cima o balão na bancada vai dar 8 metros e 50 contando os descontos certo então vai ser primeiro uma bola de 8 metros a segunda bola da quatro metros de alguma coisa ea terceira bola que é em cima a cabeça né do boneco de neve um pouquinho menor e eu vou explicando passo a passo vou tentar fazer o vídeo mais curto possível para não ficar um vídeo maçante ele já tá aqui na bancada já tá para ser cortado o primeiro cone e é isso tá vamos lá vamos 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 partir para o trabalho é isso aí continuando ó balão tá cortado não vou filmar balão cortando porque todo mundo só cortar um balão né pelo amor né então tá aí ó agora estamos começando a fechar a parte de cima da bola porque porque a parte de cima da bola que é balão aqui ó nessa parte mais larga aqui ó aqui vai ser a boca do balão certo a boca vai ficar com 5 metros e alguma coisa da me me presta o projeto aí deixa eu também para mim falar com certeza aqui ó a boca vai ficar com 5 e 48 correto agora vamos aqui na estrutura tô subindo dois fio na colagem um fio dentro do dental e um barbante o barbante tá aqui ó amarrado ele fica aqui porque aqui aqui vai ser a união de cone união de cone mano você é maluco sim aqui vai passar uma cinta com papel não é com durex certo porque o durex derrete aqui vai ser um ponto de explosão vai ter muita caloria então aqui o reforço é feito com cinta de papel certo e o barbante vai amarrar no fio que vai ser a bola de cima é um boneco de neve mas não é um daqueles bonecos de neve com com molde inteirinho estou fazendo bola por bola vai ser montado as bolas uma em cima da outra a outra certo aqui o fio dental segue pode ver ele vai seguir até o fechamento aqui do bico e essa parte daqui essa parte aqui vai vazar vai sair aqui e o que vai ficar vai ser só as fitas com o fio dental dentro amarrado que vai fazer parte da estrutura do balão a bola vai continuar dentro do balão só que vazado para poder passar o ar quente dessa bola para de cima entendeu então por isso que aqui vai ter tem que ser reforçado com papel cinta com papel nada de cinta com durex para baixo pode até ser mas aqui perto da da união de cone reforçar com papel beleza então na na sequência do vídeo vocês vão entender melhor beleza vamos continuar aqui o fechamento voltando aí ó maneira que estamos dando nó certo na união de cone já deixando o fio para fora é isso mesmo o bico do balão tá ali mas aqui vai ser união de cone da primeira parte da primeira parte do nosso boneco de neve né para segunda segunda bola e aí um pingo de cola para reforçar para não correr certo lembrando vai ter uma cinta não só nesse cone como no cone de cima no papel lembrando importante que essa cinta tem que ser no papel o papel vai se juntar a estrutura do balão aqui vai ser vazado e esse fio o dental que tá na colagem vão virar fita dentro do balão que vai fazer parte também da estrutura que vai impedir o balão de ceder nesses pontos de explosão beleza vamos lá vamos continuar é bem mais uma etapa pronta aqui é o primeiro cone do balão bem sentado já vou explicar o porquê né cinta de a cada 20 cm aqui na união de cone três cintas de papel como eu tinha falado certo e ó aqui uma das coisas que eu tinha falado anteriormente as colagem saiu foi vazado para fazer a passagem de ar certo do primeiro cone para o segundo tá aqui o que foi tirado certo e o que era colagem tá aqui ó falta fazer um acabamento zinho mas tá aqui ó o que era colagem vai ficar dentro do balão fazendo parte da estrutura certo aqui é do que eu tinha falado anteriormente aqui no barbante vai ser amarrado o cone de cima e a colagem continua dentro do balão a visão dentro do balão eu fiz um desenho meio tosco aqui mas vai ficar basicamente assim ó a gente vai estar olhando dentro do balão aqui a boca e a passagem de ar de um cone para o outro vai tá aqui e na passagem de ar a gente vai ver aqui essas fitas essas colagem que viraram fita assim dentro do balão então o que era um balão bola virou o primeiro cone e a bola vai continuar dentro do balão enquanto a outra vai ser acoplada em cima dessa aqui no bico aqui falta só fazer uma com o balão então o que era um balão bola virou o primeiro cone e a bola vai continuar dentro do balão enquanto a outra vai ser acoplada em cima dessa aqui no bico aqui falta só fazer um acabamento zinho certo mas a o principal da estrutura de um recorte é isso daí principalmente sendo um recorte é com um porte um pouco maior né que pega um pouco de pressão a e por que tanto tanta cinta porque isso aqui é cinta para um balão legal com fogueteiro até uns 12 metros cinta de 20 centímetros cinta de 20 centímetros com fio é porque vai cinco buchas cinco buchas nesse balão toda a pressão do balão vai estar nesse primeiro cone não nos cone de cima não é nos cone no no do meio ou no último que a cabeça do nosso boneco de neve não vai a pressão toda vai estar concentrada aqui por isso é muito importante a os esse sintamento aqui ser de papel porque a caloria vai estar aqui e o durex poderia derreter se esse daqui romper tem um segundo e até um terceiro aqui prefiro pecar pelo excesso do que perder o trampo por falta de cinta de repente o balão explode aqui vão ser cinco buchas né aí você já viu né então essa parte do vídeo ficou bem longa mas acredito eu que ficou bem didática tá explicado aqui o porquê de cada coisa que foi dita até agora e é isso aí tá aí pessoal mais uma parte concluída bem aqui a parte de baixo mostrar aqui no projeto essa parte aqui que não é do balão vai ser como se fosse vai ser um adereço né ou um lastro tá vai ser só um complemento né aqui a boca foi aumentado um pouco no molde original tava com 70 comentado para 90 para no campo na hora que colocar encaixar no balão acoplar poder ficar alguém com maçarico cabelo botijão tal vai ser uma parte bem chata na hora da soltura bem molenga as vazão é para não ficar com vácuo né na hora que abrir a gente vai abrir no campo vai lá na lá na na outra extremidade vai um aro de fibra e dois aro no meio e um aqui na boca para poder ficar firme e manter e ficar assim redondinho né na hora que tiver subindo não fica manter redondinho e os e essas vazão é para não dar aquele vácuo porque isso acontece isso acontece isso na hora de subir aí vocês entendeu a a pressão faz com que fique chupado para dentro então essa vazão aqui vai servir para isso beleza mais uma parte concluída é tô fazendo essa parte aqui mesmo não sendo do balão porque minha bancada pequena não cabe e aqui já tá praticamente finalizado beleza beleza vamos para a próxima continuando eu falei que vão ser cinco buchas né então voltando aqui o meu desenho tosco quatro buchas e um cada uma das extremidades também não pode ser muito próximo porque senão o fogo vai atingir para o teto né e uma um pouco maior no meio acredito eu que vai ser dois rolos de papel higiênico em cada uma das extremidades e três no meio como são cinco pontos de fogo então vai pegar muita pressão esse primeiro cone realmente vai pegar muita pressão então ele tem que que estar bem reforçado nos cone de cima vai ser somente a cinta de papel nas união e uma só né para segurar e as demais cinta sem fio só no durex mesmo não tem problema porque a pressão não vai passar com tanta força para os outros mas nesse daqui sim então a gente reforça bem ele fechou então vamos partir para a próxima etapa aí bem voltamos ao nosso vídeo tutorial o outro cone já tá pronto já temos algumas coisas prontas aqui do nosso balão mas eu vou mostrar nas próximas fases aqui porque eu acho isso daqui como eu tinha a falar do das fitas das união dos reforços agora não estamos na parte crucial aqui ó ó eu vim eu primeiro tava todos os gomos do lado esquerdo e eu vim virando e encaixando as fitas ó olha aqui ó a fita dentro de cada gomo respectivo do cone do da cabeça aqui do nosso boneco de neve né que é o cone de cima eu vim encaixando as fitas dentro de cada gomo virando com paciência as próprias fitas foram se ajustando lá dentro e ó como ficou legal ó tá vendo ó parecia um tava um caos porque eu só joguei as fitas lá dentro lá né com a quantidade de gomo certinho virado tudo certinho só que eu só joguei as fitas lá dentro lá e vim encaixando uma por uma e os como foram se ajeitando agora que é que eu vou fazer eu vou voltar amarrando e aí depois é só fazer um envelope aqui ó aquele barbante no 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 cone de baixo aqui pra fora ó aqui ó era justamente para juntar com esse daqui poder puxar para dar tração né enquanto 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 o outro sobe lá dentro do balão ó o outro continua beleza já voltamos fazer um vídeo rápido aqui ó ó ó duas cinta por baixo e uma por cima ó e aí aqui mais duas do lado e mais uma aqui do lado então só aqui onde tá meu dedo aqui ó só que tem três fio aqui ó dois por baixo e um por cima da do envelope olha aí como é que tá ficando ó olha que beleza ó ó e afastar um pouquinho tá muito perto aí a boneca fio tá aí pessoal ó não tem segredo ó já amarrei alguns ó tá aqui a as fitas estão lá dentro como já mostrei no outro vi na outra parte certo aqui ó aí ó o barbante extra né foi colocado na bainha vem amarrou de boa vamos voltar um gomo pra ver aqui ó olha só aí ó os dois amarrados vou colocar um apoio um papelãozinho lá dentro né não vou fazer a bainha aí ó olha que chique aqui agora é só fazer bainha uma cinta aqui para travar porque aqui é ponto de explosão a outra na parte de baixo eu como sou um cara precavido na hora que tiver vou passar mais uma aqui por cima fechou acho que essa parte ficou bem explicada o porquê de cada coisa e no final do vídeo eu vou colocar como fazer os cálculos cabeça braço cada parte igual esse daqui vai nariz aqueles nariz forma de cenoura cachimbo como foi feita cada parte mas isso aí só no final aqui é passo a passo de como fazer para não que recorte tem muito ponto de explosão para ele ficar bem reforçado beleza e aí pessoal o processo é simples eu acho que todo mundo já conhece vou colocar aqui ó tudo amarrado coloca só um papelãozinho para fazer um apoio tá aqui ó tudo amarrado tá aqui ó tudo amarrado e aí pessoal aqui ó beleza ó muito simples viram viram uma união normal né um antigo envelope só que aqui ó tudo amarrado só que aqui como a cabeça isso aqui é um pescoço duas cintas para segurar a pressão aqui e aí depois eu vou passar mais uma aqui em cima para dar aquela reforçada olha aqui os outros gomos opa deixa eu tirar deixa eu tirar aqui papelãozinho ó os outros gomos depois é só vir eu vou cortar aqui vou colocar aqui prender com uma cinta de papel ou um durex certo faz o acabamentozinho e acabou mas depois eu mostro como é que fica o resultado final mas é isso só para mostrar como ficou encerrado eu não passei fio mais um fio porque tá alto tá bem reforçada e aqui é mais alto né aqui é mais alto que a outra união então a caloria não vai chegar tão forte aqui tão intensa beleza ó tá assim beleza agora eu vou mostrar a outra união não tá aparecendo um chapéu velho aqui mas é por causa dos fios soltos dentro ó vamos filmar de assim ó aí ó você pode não sei se dá para ver ó ó o fio lá dentro lá ó da colagem da colagem desse cone que continua lá dentro ó tá vendo aí ó aqui aqui sim a boca a boca vai ser ali né ó então cinco buchas o balão foi reforçado mais porque vai com lanternas normais não vai dar para colocar lanterna de led que era o previsto então vai aumentar o peso então aumentou a quantidade de bucha e é automaticamente aumentamos a quantidade de reforço aqui foi reforçado com papel ó essa união foi feita uma foi feita a união da mesma forma do outro e aqui e por cima passei uma cinta com fio e com papel tá vendo então para poder segurar aí no campo eu vou filmar isso aqui para vocês verem como é que fica beleza é nóis vamos lá mais uma parte importante os acessórios aqui é um dos braços certo nariz boneco de neve tem aquele nariz de cenoura né nariz o meu boneco de neve vai um cachimbo e aqui os botões que vão no peito né do boneco de neve aqui no balão já tá decorado no balão cachecol e vai a parte pendurada do cachecol os botões como foram feitos eles tinham que ficar com 45 de diâmetro de circunferência então vou tirar da escala de um balãozinho bola e cortado certo um pouquinho para baixo do meio ó pode ver e aqui eu vou acoplar no balão o balão vou vazar o balão e vou acoplar os três botões no corpo né do nosso boneco de neve lembrando que ó molde de bola o balão são três bolas uma maior uma média uma pequena forma na cabeça aqui os botãozinho molde de bola o cachimbo como foi feito o cachimbo pô como se faz um cachimbo nós usamos molde de barrica procuramos no central uma barrica que tem o teto reto pegamos os dois teto dela óbvio já tinha a medida do cachimbo se eu não me engano a reta aqui do cachimbinho é se eu não me engano é 45 cm não lembro de cabeça agora então na hora que encher vai ficar retinho com o cabo 85 cm vai 1 cm vai uma estrutura para poder manter ele em pé ele e o nariz o nariz tem 50 de diâmetro por 1,20 cm então vai aí uma armaçãozinha de vareta presa o balão para segurar os dois para os dois ficar em pézinho a mão o braço tem 2,80 cm de comprimento se eu não estou enganado a mão tem 1,40 cm eu desenhei uma mão na folha vermelha fiz 4 mãos e vim com uma faixa de 50 cm fazendo toda a volta é a mão dele é luva então eu só tive o trabalho de fazer o contorninho em um dedo né porque os outros é como uma luva né então os outros quatro dedos estão dentro da luva não foi difícil de fazer o importante ter a medida tá então eu desenhei uma mão uma luva único único trabalho que eu tive foi de calcular a circunferência do braço para bater na circunferência da mão para poder fazer o fechamento perfeito vamos ver se a gente deixa eu desenrolar aqui rapidinho aqui ó ó bateu certinho ó bateu certinho a mão com a circunferência a mão com a circunferência do braço bateu certinho tá então agora a próxima etapa vai ser acoplar o balão aí eu vou voltar daqui a pouco para mostrar os reforços que é feito no balão porque o balão é furado é vazado para mostrar os reforços tudo para não comprometer a estrutura dele para colocar braço para colocar tudo isso aqui beleza vamos lá é isso aí pessoal vamos lá continuando vamos acoplar aqui uma das partes o botão certo nosso boneco de neve e eu vou mostrar a passagem de ar e como reforcei pelo menos é assim que eu costumo fazer passei uma cinta com fio uma cinta de papel e reforcei com durex em volta bem reforçado entendeu aí eu vazei o botão vai ficar entre dois gomos pode ver que eu vazei mas eu não cortei o fio da colagem tá e de repente se a vazão igual do braço que não vai ser um pouco maior se pegar a cinta é a mesma coisa vazar mas não cortar o fio vai ficar essas cintas dentro do balão entendeu ó esse essa passagem de ar aqui vai ser o suficiente porque a gente não quer que o botão pegue pressão pode ver que ele tá bem reforçado porque ele não vai ficar longe não vai ficar longe da boca então são três desses daqui eles estão bem reforçados porque vão pegar uma certa uma certa pressão né que vai passar caloria por isso que a passagem de ar deixei pequena deixei reduzida só para encher ele mesmo tá entendendo para não forçar muito não quanto maior a passagem de ar que você fizer mais pressão vai dar né na parte que você vai acoplar eles estão fechado com linha 10 certo vai e sentado só fechado aqui com linha 10 e sentado só no durex a mesma coisa foi com o cachimbo que já tá no local já tá aqui ó infelizmente a bancada aqui tá com o balão tá todo pacotado aqui mas é recorte assim ele não volta ó o nariz ó a gente consegue ver que um pedaço do nariz aqui ó acoplado certo ó reforçado ó aqui tá com tá reforçado com durex aqui ele foi colado e eu passei o durex por cima da colagem certo é isso aí vamos daqui a pouco eu volto para mostrar é como ficou é isso aí pessoal vamos lá eu tava esquecendo de um detalhe importante que eu tenho certeza que todo mundo vai perguntar como que eu desenhei na é a a boca os olhos que tá tudo aqui ó ó eles estão desenhado aqui ó aqui ó olho a boca onde tá acoplado já o cachimbo né o cachimbo tá aqui como que eu cheguei nisso daí pessoal tem duas formas de fazer tá bom ó pode ver ó não é relaxo é que é assim mesmo não dobra é um balão complicado fazer o que não fica aquele bonitinho aquele livrinho mas vamos lá pessoal tem duas formas de fazer tem os meus amigos da tzl eles fazem a cabeça e enchem no ventilador né antes de unir é óbvio eles enchem no ventilador e vai lá desenha onde é o olho onde o nariz onde a boca certo é uma das formas dá certo é fica ótimo é a qualidade dos recortes dele não 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 nega né e tem um jeito e tem um outro jeito que eu já fiz em outros recortes e também dá certo e fiz nesse que eu faço uma miniatura da cabeça em uma bola de isopor nesse daqui eu usei uma bolinha pequena vou mostrar agora aqui ó não é pra vocês rir beleza usei uma bolinha pequena dividi eu fiz a redução e eu fiz a redução aonde iria a cinta quantidade de gomo não ficou muito bom aqui porque como falei o dia da soltura tá chegando não tive como conseguir uma bolinha maior então fiz com que eu tinha mas o ideal é fazer com uma bolinha maior que aí dá para fazer mais detalhado soltei alguns anos atrás um recorte que era três meninas super poderosas e a cabeça delas eu fiz assim também e deu super certo é só que eu fiz como eu falei em bolas nas bolas maiores dividi direitinho fiz com um pouco mais de calma e deu certo então os dois os dois modos dá certo certo ou você enche no ventilador da cabeça e desenha os local que você quer cada coisa certo nariz olhos boca ou você faz a miniatura e usa como gabarito tem esses dois os dois jeito os dois jeito não certo beleza se a pessoa conseguir fazer alguma coisa conseguir fazer algum programinha no computador fazer uma miniatura no computador beleza melhor ainda como não manjo muito de computador eu sou aquele cara rústico né eu faço da forma rústica tá então desse jeito e do outro jeito os dois dão bom beleza é isso ó já dá pra ver como é que vai ficar a carinha dele ó o cachimbo foi encaixado aqui ó nessa curvinha aqui onde tá meu polegar aqui ó aqui ó nessa curvinha aqui o nariz o nariz pontudinho aqui e o cachimbo aqui no canto vamos ver no campo né se vai dar bom isso daí mas vai sim vai ficar bom é nóis vamos lá ó último botão aqui é a boca e aqui ó vai ser onde a gente vai encaixar esse botão e logo aqui é o primeiro união de cone então esse botão vai tá então esse botão vai tá a poucos metros de altura da bucha vai tá bem na parte de pressão do balão resolvemos colocar uma vazão mínima olha só vazão mínima quadradinho deixa eu me afastar aqui certo ó e por precaução ainda colocamos mais uma cinta aqui ó pra poder segurar mesmo e vamos encaixar ele tem que ser encaixado o outro tá aqui ó acabamos já de colocar esse daqui já é na segunda parte né do nosso boneco de neve na bola do meio os outros estão ali ó agora esse daqui a gente tem que colocar bem perfeito porque aqui a parte de maior pressão do balão vocês podem ver como o balão tá bem reforçado e é isso aí vamos lá ó pessoal pra não ficar dúvida ó colamos tá com a cola normal e aí por cima vem fixando com durex beleza ele já tá num lugar redondinho tá saindo beleza próximo próximo passo agora é colocar os braços e aí finaliza ó pessoal um registro rápido ó o braço tá pronto a gente vai fazer uma um chanfro aqui né vamos tirar a parte daqui vai ser o braço esquerdo a mão dele tá aqui tá caída certo tá aqui do outro lado aqui essa parte aqui vai ser como se fosse vamos chamar de suvaco e ali onde serginho tá com a mão aqui é o ombro certo então nós vamos cortar tá ele vai ficar com os braços apontado para baixo e vai diminuir a pressão porque se ele fica se a gente coloca ele do jeito que tá aqui com a passagem de ar redonda o braço vai ficar para o lado igual um como se fosse uma cruz e vai forçar a parte de cima ali pode vir abrir e tal e não é isso que a gente quer beleza vamos continuar mais uma etapa importante ó vamos acoplar o braço 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 ó foi utilizado as colagem do balão ó vazão aqui vai dar um metro de vazão o braço é grande beleza um metro de vazão pode ver ó foi utilizado a própria colagem e os e aí o sintamento como reforço certo e vamos acoplar o braço em volta e vai encaixado aqui e aqui isso daqui vai ser o que vai vai alimentar o ar quente vai encher os nossos braços aí para ficar da hora beleza vamos continuar aí pessoal ó braço acoplado certinho reforçado todo reforçado passam a mão em cinta daqui de cima até para ficar lá na mão lá para sustentar o peso dele e com isso encerramos o balão agora é tentar dobrar o máximo ajeitar o máximo que der compactar né para não ficar um pacote muito grande tentar ajeitar o máximo que dá e fazer as outras coisas armação da boca ele se daqui vai bojado né terminar as escadinhas essas coisas aí quando tiver vídeo relevante eu trago eu só na boca tá aí ó parte de dentro as vazão ó do braço ali as fitas dentro do balão tudo como tudo funcionando ó a boca a aranha vai ser colocada agora ó agora é mandar para o alto tudo funcionando do jeito que estava no vídeo o balão ficou excelente bom pessoal beleza estamos de volta vamos encerrar aqui o vídeo a desculpa que a cabeça do boneco de neve deu uma borrada pegou umidade fiquei na dúvida se eu traria o encerramento do vídeo porque não deu a soltura foi bem turbulenta foi bem complicada então nem tudo saiu como previsto então fiquei na dúvida mas como o vídeo estava tão bem explicado eu não consegui fazer vídeos na soltura para poder fazer um tutorial melhor teria que ter sido uma soltura mais tranquila em um ambiente mais controlado certo muita gente ambiente completamente hostil então vamos lá aqui foi a armação que segurou o cachimbo tem algumas fotos e se repararem o cachimbo tá aqui assim tem uma armação de vareta de vareta que é presa só aqui no meio por causa da curvatura do balão algumas linhas segurando aqui o cachimbo certo e outra segurando aqui a parte alta do cachimbo para o cachimbo não ficar tombando para os lados a mesma coisa na armação que manteve o nariz de forma reta a mesma coisa prender no balão só no meio por causa da curvatura certo não vareta de pipa mesmo e aqui as linhas segurando ou foi o que manteve o cachimbo e o nariz reto certo em pé eu esqueci de levar para o campo essa esse gabarito o rosto ficou perfeito certo então o resultado foi excelente aqui foi bem rústico a forma que eu fiz aqui o gabarito da cabeça mas deu certo se vocês não conseguirem tirar as medidas porque aqui eu fiz a escala reduzida da cabeça se vocês não conseguirem tirar as medidas não tem problema enchendo no ventilador e marcando o local de boca local dos olhos local de nariz com ele cheio no ventilador se você tiver espaço para fazer isso também dá certo não tem problema beleza como eu falei em vídeos anteriores aqui é uma forma que eu me sinto mais à vontade eu faço na bancada eu olho aqui vou lá onde tem a cinta onde tem a marcação dos gomos desenho o olho desenho boca e forro na bancada mesmo é a forma que eu me sinto mais à vontade de fazer mas das duas formas dá certo entendeu e uma coisa recorte não tem uma receita pronta aqui foi um balão tirado de modelos de bola certo como foram vídeos anteriores partes anteriores do vídeo três bolas uma maior e foi reduzindo certo se você for fazer recorte tipo vaca tipo galo galinha é de forma diferente mas sempre vocês vão ter que ser um alto de data não tem uma receita pronta aqui isso que eu passei nesse vídeo é uma das formas de fazer recorte dá certo é confiável fica bem reforçado vocês viram no vídeo tudo funcionou direitinho tá é outra coisa que é bom lembrar a madeira que foi feita a armação da boca pegou um idade no campo na hora que colocou a bucha o peso afundou ela ficou flexível então foi um aprendizado até para mim porque em recortes de urno deu certo à noite pegou umidade a madeira ficou perdeu a rigidez ela ficou flexível então se e forem repetir o processo aí futuramente usem paul flash ou aqueles bambuzinho né taquara que ele a só ou madeira mesmo mas em vernizem a madeira certo então acredito eu que seja isso eu vou deixar vocês agora com meu amigo gustavo que ele vai passar é a forma que foi tirada as medidas de corpo braço cabeça nariz os botão cachecol tudo a os cálculos que foram feitos cálculos matemáticos beleza forma que foi tirada as medidas de corpo braço cabeça nariz os botão cachecol tudo a os cálculos que foram feitos cálculos matemáticos beleza o que eu mostrei foi confecção parte estrutural como reforçar certo que recorte é complicado muito ponto de explosão agora vocês vão ficar com a parte chata pode se dizer que a parte dos cálculos beleza pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado a quem quem gosta de recorte a quem tem vontade de fazer recorte e não tem a menor ideia por onde começar tem muita gente assim que gosta gostaria de fazer para falar pô um dia eu fiz um recorte bacana mas não tem a menor ideia por onde começar espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse sentido beleza estamos aí junto e bora para o próximo esse é o projeto do boneco de neve basicamente é uma ampliação para estar chegando no recorte aqui eu vou estar dividindo os valores por dois porque eu fiz o desenho um pouquinho grande para ficar melhor para medir só por isso vamos dar um exemplo o diâmetro desse primeiro círculo 11 cm dividido por dois 5.5 então são cinco metros e meio de diâmetro a altura da meia essa bola aqui são cinco centímetros dividido por dois vou ter que estar fazendo então dois metros e meio esse botão setenta centímetros como que eu cheguei nesse valor porque no desenho ele está com quatorze milímetros dividido por dois sete setenta e aí sucessivamente vai chegando nas medidas aqui esse diâmetro da touca dois metros e trinta e cinco de diâmetro eu venho aqui meço quantos milímetros tem aí eu cheguei nesse valor vamos ver a largura do cachecol 12 milímetros dividido por dois sessenta centímetro seis e aí vai chegando nas medidas tanto diâmetro calcula o compi né três vírgula 1415 e basicamente é isso vai calculando vai chegando nas medidas vai enchendo parte por parte o balão e é isso aí rapaziada e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal